Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para a primeira aula da disciplina Temas Transversais e Metodologias Ativas de Aprendizagem. Meu nome é Ulisses Araújo, sou professor da Universidade de São Paulo e o título dessa aula são as Novas Arquiteturas Pedagógicas. Para a gente entender o que são essas Novas Arquiteturas Pedagógicas, a gente precisa primeiro entender um pouco dessas mudanças que o mundo vem passando ultimamente, que todo mundo sabe do que eu estou me referindo, que são mudanças na tecnologia, na sociedade, nas relações e que claramente, evidentemente, elas impactam a vida nas escolas e na educação de uma forma geral. Isso vem demandando o que é o que a gente vai discutir nessa aula, compreender o que é uma história da educação, a história da educação, para compreender como que a gente chegou nos dias atuais e o que realmente isso impacta o dia a dia da sala de aula. Por isso, nessa aula, eu vou contar um pouco para vocês sobre as revoluções educacionais para a gente poder entender como que isso impacta na qualidade da educação e o que a gente vem chamando hoje de que são as Novas Arquiteturas Pedagógicas. Então, quando a gente fala de Novas Arquiteturas Pedagógicas, nós estamos reunindo duas temáticas, duas áreas de conhecimento já bem conhecidas e clássicas. A primeira dela é a arquitetura, que é o termo que a gente está utilizando. E a segunda é a educação. Quando a gente fala de arquiteturas, o que é arquitetura? Se eu olhar no dicionário, eu vou ter uma série de significados. Como vocês estão vendo na tela, a arquitetura é a arte técnica de organizar espaços e criar ambientes para abrigar os diversos tipos de atividades humanas. Então, a arquitetura, geralmente, a gente conhece mais a figura do arquiteto. É aquele que vai projetar as coisas, vai projetar espaços. Esse espaço pode ser físico, pode ser virtual. São várias as formas de espaço que a gente pode pensar que um arquiteto se orienta para poder organizar onde a gente vive, onde a gente trabalha. E, ao mesmo tempo, a gente pensa em pedagogia. O que é pedagogia? O que é educação? A ciência que tem como objeto de estudo é a educação e os processos de ensino e aprendizagem, que é o que a gente faz na escola, basicamente. Então, quando a gente fala em Novas Arquiteturas Pedagógicas, nós estamos reunindo uma nova forma de organizar os espaços educativos. Novamente, como eu estou chamando a atenção, esse espaço educativo não é apenas um espaço físico. Ele é simbólico, ele é virtual, ele tem várias configurações com o que a gente chama de espaço. E como que isso pode impactar, pode influenciar o dia a dia da sala de aula. Que, no fundo, é isso que as revoluções educacionais, ou a forma com que a sociedade hoje vem se estabelecendo, vem se organizando, vem demandando da educação. Para entrar, então, nessa discussão, nós vamos falar um pouco sobre a história da educação. Eu me referencio muito num autor espanhol chamado José Esteve, que ele escreveu um livro que a gente publicou, inclusive, no Brasil, que se chama Terceira Revolução Educacional. E nesse livro, que é extremamente interessante, o Esteve vai falar de três revoluções educacionais. A primeira delas, ele vai localizar no Egito Antigo, aproximadamente 2.500 anos atrás. Essa primeira revolução é o que ele chama das primeiras escolas. Quais foram as primeiras escolas? Foram criadas no Império Egípcio, por exemplo, para poder fazer a formação dos escribas. Se a gente pensar quem que eram os escribas, eram aquelas pessoas que cuidavam da língua, de escrever, de fazer, no fundo, a língua era entendida como algo para comunicação com os deuses. Então, é quem fazia os textos divinos, os hieróglifos. Inclusive, geralmente, essas pessoas que faziam parte do núcleo central do Império, da elite do Império, eles eram enterrados nas pirâmides, junto com os imperadores, etc. Portanto, tinha uma função divina. E aí, a gente criou escolas, eles criaram essas escolas de formação dos escribas, que, portanto, tem uma dimensão que eu não vou discutir nessa aula, que é uma dimensão religiosa, que geralmente está sempre atrelada a quando a gente pensa em educação. A gente pensa muito em religião, é só a gente observar a quantidade de escolas religiosas que tem por aí. Essa história da educação, da linguagem, comunicação com os deuses, ou com Deus, é uma coisa que sempre esteve presente na história da humanidade. E, no caso específico dos egípcios, eles faziam isso através dessa formação dos escribas, dessas pessoas que pertenciam a essa elite. Por que é importante, qual é a relação que a gente faz com isso, que está nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, que ela é clássica, que é um grande pensador grego, que é o Aristóteles, trabalhando com a pessoa que ele orientou durante a vida, que foi depois se tornar o Alexandre, o Grande, que era o filho da elite, vamos dizer assim, que vai se tornar o imperador, rei da Grécia naquela época. Então, por que eu utilizo essa imagem? Porque ela representa um marco dessa primeira revolução educacional, que é o quê? A lógica de um ensino individualizado. Era o que a gente ouve falar de um tutor, de um mentor, para um aluno. Isso é importante porque ele dá a dimensão de para quem servia essa educação quando ela foi criada. Eu estou falando de uma educação formal, não é aquela da família que a gente conhece. Eu estou falando da educação formal. Ela foi criada para uma elite. Esse é que é importante a gente entender. Para os nobres. Então, durante isso, é um processo que vai durar aproximadamente 2 mil anos na história, onde a educação era vista como algo para a aristocracia. Apenas os filhos dos nobres, dos reis, é que tinham acesso à educação. E para isso, por exemplo, quando a gente pensa no início da Idade Média, nos Médices, na Itália, que eles contratavam o Michelangelo, contratavam uma pessoa de alto conhecimento para poder ensinar os filhos dessa elite. Então, esse era o foco da educação durante o que a gente chama esse período da Primeira Revolução Educacional. Centrada numa relação individual professor-aluno ou tutor com o seu discípulo. E aí, claro, quando a gente fala de história, nós estamos falando de um processo que é extremamente lento. Leva séculos. Não é uma coisa de uma hora para outra. Apesar que existem marcos na história, que a gente pode dizer, que marcam uma determinada ruptura. Então, é claro que durante a Idade Média, nós estamos falando de renascimento, nós estamos falando de transformações na Europa a partir do renascimento. Nós estamos falando de um processo que foi levando séculos, onde tem a ver, principalmente com o que a gente está vendo nesse slide, com a constituição dos Estados Nacionais Europeus. Se a gente pensar na Idade Média, nos feudos da Idade Média, onde você tinha o senhor feudal, você tinha os vassalos, quer dizer, a medida que nós estamos falando aqui do século XIII, XIV, XV, XVI, na Europa, nós estamos falando aqui basicamente da história da Europa, ou do Mediterrâneo, que a gente costuma dizer, das culturas do entorno do Mediterrâneo, esses países ou esses feudos foram lentamente se unindo em torno de reinos. E aí, quando a gente pensa, de novo nós vamos fazer um vínculo aqui com a parte de educação e de religião. Quando a gente pensa, Nuto, que a gente já estudou, que a gente conhece da Idade Média, quem é que tinha o poder efetivamente, além do senhor feudal, com quem que ele dividia o poder? Com a igreja. Só a gente pensar nas inquisições, do poder do Papa, etc. A igreja é que também tinha o poder diante da população em geral, assim como diante dos próprios senhores feudais. Então, no momento que eu preciso reunir esses senhores feudais em torno de um reino para constituir o Estado Nacional, constituir a Inglaterra, constituir a França, constituir os Estados Germânicos, a Prússia, a Itália, quando eu estou fazendo isso, essa pessoa que está se tornando o rei daquela determinada região, com quem que ele divide o poder? Com a religião, com a igreja especificamente, inicialmente a igreja católica. Posteriormente, o protestantismo começa a interferir outro tipo de igreja dentro dos Estados Europeus. Mas é essa história que a gente está contando. E nessa história, quem é que cuidava da educação? Era a igreja. Era a hora que a gente leu, a hora que a gente... Quem já assistiu o filme, ou leu o livro O Nome da Rosa, por exemplo, que conta a história dos mosteiros na Europa naquela época, quem é que detinha o conhecimento? Era a igreja, estava nos mosteiros. Era a Bíblia, era todo aquele processo. A hora que chega no século XVI, o Gutenberg que inventa ou cria a tipografia, cria a imprensa, vamos dizer assim, de novo, onde é que ele está mexendo? Ele vai reproduzir a Bíblia, vai fazer o conhecimento chegar a mais pessoas. É esse processo de alguns séculos que nós estamos contando aqui que vão desembocar no século XVIII, no que a gente chama da Segunda Revolução Educacional. A partir da consolidação dos Estados Nacionais Europeus, esses reis que estão constituindo-se como poder, eles precisam o quê? Assumir o papel da educação. E é nisso que o José Esteve vai colocar como o primeiro, o grande marco da Revolução Educacional, da Segunda Revolução Educacional, o decreto do rei Frederico Guilherme II da Prússia, 1787, quando ele decreta que a educação deve ser pública, sob responsabilidade do Estado. Esse é um grande marco na Segunda Revolução Educacional e que eu gosto de utilizar essa imagem que vocês estão vendo aqui porque ela ajuda a entender o que aconteceu do ponto de vista da educação com essa Segunda Revolução Educacional. Nós estamos vendo aqui que, inclusive, arquitetonicamente, por isso tem a ver com arquitetura, esse processo, você cria um espaço onde a educação deixa de ser individualizada, de um para um. É um processo, como eu estou mencionando sempre, é um processo histórico onde nós estamos trazendo a população para as cidades, nós estamos iniciando processos de industrialização, onde começa a surgir uma burguesia dentro dessas sociedades. E essa burguesia também quer ter acesso à educação. A educação não deixa de ser uma meta apenas para os filhos das elites, dos reis e da nobreza. Ela passa a ser uma meta da burguesia também. Paralelamente a isso aqui, nós estamos falando um pouco de Revolução Francesa, nós estamos nos momentos das revoluções na Inglaterra, independência dos Estados Unidos. É um momento que o mundo está começando a fortalecer o que se chama da burguesia e que, portanto, dentre as demandas dessa burguesia, nós estamos falando também da consolidação desse modelo de educação que vai atender um maior número de pessoas. Por isso que essa imagem que a gente está vendo aqui, ela representa uma sala de aula tradicional no século XVIII, XIX e, por que não, no século XX, onde fica muito clara a figura de um professor no papel central da sala de aula, inclusive num tablado, num nível superior. A quem compete o quê? Ensinar. Ensinar o quê? O conhecimento que agora não está mais nos mosteiros apenas, mas a partir da imprensa, ele também está nas bibliotecas. Mas são poucas as bibliotecas, não vamos pensar nisso, são poucas as bibliotecas públicas onde as pessoas tinham acesso. Então, mas essas poucas bibliotecas é que formavam os professores, que, portanto, se apropriavam daquele conhecimento, não era mais só na missa que eles iam conhecer o que estava escrito na Bíblia, mas também nos livros de história, de geografia, eles podiam estudar aquilo e fazer o quê? Transmitir esse conhecimento para os alunos. E aí, arquitetonicamente, eu monto essa sala. Vocês estão vendo o quê? Essa sala onde tem o detentor do conhecimento, que é o professor, e do outro lado, os alunos, virados para ele, de frente, para poder aprender o que ele ensina. Essa relação, ela é importante dentro do que nós estamos falando das revoluções educacionais, e muitos de vocês já estão imaginando onde é que eu vou chegar com essa história nos dias atuais. Quer dizer, nós estamos falando aqui de um conhecimento que agora tem um detentor, que é o professor, e que compete a ele o quê? Ensinar. E é isso que a gente vem aprendendo, todos nós aqui, inclusive com vocês, nas universidades até hoje. A gente vai para a universidade, onde alguém, um professor vai lá na frente, ensina o aluno. Ensina o quê? Aquilo que ele aprendeu. Porque o conhecimento está basicamente nos livros e no professor. Então, arquitetonicamente, você monta essa sala. Para, inclusive, agora, em vez de atender um aluno, eu estou botando aqui 12, 13 alunos, 30 alunos em sala de aula. Eu já consigo atender um número maior de crianças ou de adultos dentro do mesmo espaço. E para isso eu coloco entre quatro paredes. Eu tenho um controle dessa situação de aprendizagem nessas quatro paredes. Eu tenho um professor que detém o conhecimento e que consegue, portanto, ser eficiente, porque ele controla o comportamento, ele controla o corpo do aluno, ele controla quem olha para o lado. Por que isso acontece, basicamente? Porque nós estamos falando aqui de um processo de controle, que é essa a palavra-chave, foi muito bem explicado por Foucault em livros como Vigiar e Punir, e outras obras semelhantes por aí, que quando a gente lida com esse espaço de sala de aula com essas pessoas, o que a gente busca? A homogeneização do conhecimento. Para que essa escola seja eficiente, eu preciso homogeneizar o que eu vou ensinar e o que vai aprender. E aí que a gente cria a seriação, por exemplo, das séries, como a gente vê, das turmas, da escola hoje em dia, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, porque ali eu consigo o quê? Dizer nível, o que o aluno precisa aprender no Brasil entre fevereiro e novembro de cada ano. Eu consigo estabelecer que, olha, dia 30 de novembro, ele tem que estar sabendo as operações matemáticas básicas, soma, adição, subtração. Quer dizer, eu vou colocando esse tipo de conhecimento dentro do currículo, estabelecendo o quê? Homogeneização. Quem foge desse parâmetro de normalidade é excluído da escola, ou é reprovado, ou tem que voltar para o outro ano. O que está por detrás dessa história de homogeneização que a gente está falando aqui, está mencionando, é o quê? O próprio sistema socioeconômico, nada disso é desvinculado de um processo socioeconômico, das sociedades, do mercantilismo, que depois começa a vir o próprio capitalismo, depois, na sequência, onde eu não preciso que todo mundo tenha acesso a essa educação formal de maior qualidade. Basta em torno de 10% da população. O que isso gera nessa sala de aula? A exclusão de toda e qualquer diferença, através da homogeneização. Eu posso expulsar, era muito comum das escolas, por exemplo, o filho do pobre, ou a criança com deficiência, ou a criança com TDAH, quer dizer, vão criar qualquer síndrome que a gente queira aqui, ou a criança que não quer estudar, ou que a família não acredita. A escola, o professor, legitimamente excluiu essas pessoas da escola. Por isso, inclusive, existe uma falácia por aí, de que a escola antiga era uma escola de qualidade. Ela era de qualidade, entre aspas, porque ela era para poucas pessoas. Ela era para 10% da população apenas, que estudavam ali. Então, por quê? 90% da população, a escola e a sociedade, legitimamente excluíram da sala de aula. E é por isso que essa escola funcionava dentro desse modelo. Eu ensino, o aluno aprende, e aí eu vou cobrar isso para uma prova, vou cobrar de uma forma para ver se ele aprendeu. Se ele não aprendeu, ele vai ser excluído da escola. Porque a escola não precisa que todo mundo estude. O capitalismo emergente ou promercante líquido não precisava que todo mundo estudasse. Bastava uma pequena população, parte da população, que era da burguesia, exatamente. E é nisso que a gente vai começar a entrar no que a gente chama da terceira revolução educacional. A partir do final do século XIX, XX, principalmente do século XX, a gente já começa a falar bastante do que se constituiu o que se chama da terceira revolução educacional. Nós estamos falando aqui do avanço do capitalismo. Que cada vez mais a industrialização, que já está mais emergente no mundo inteiro, cada vez mais eu preciso de uma mão de obra mais bem qualificada, de pessoas que sejam mais educadas do ponto de vista formal dos processos cognitivos, etc. Então, isso tem a ver com processos também. Nós estamos rompendo os estados nacionais europeus dos seis das rainhas e estamos agora entrando, por exemplo, no mundo da democracia. E é onde a educação passa a ter como meta uma universalização do acesso à educação. Claro, tem a ver com a Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, principalmente aqui nós falamos de igualdade. As mulheres começam a querer votar. Imagina só, a mulher votar. Mulher ter direito à educação. Aquela sala antiga, naquela imagem que eu mostrei, por exemplo, se vocês observaram, só tinha homens ali, brancos, só meninos brancos. Não tinha mulher. Mulher não podia ir para a escola. Agora elas começam a conquistar esse direito. A educação passa a ser para todos. Esse é que é o significado da terceira revolução educacional. Educação para todos. Certo? E isso significa a inclusão na sala de aula de todas as diferenças. Não é só a diferença de gênero. É diferença religiosa, diferença social, econômica, psíquica, física, cultural, racial, gênero. Quer dizer, todo mundo passa a poder estar dentro da escola. Essa escola, ela passa a ter como meta, isso é um, volto a dizer, um processo. E no Brasil, por exemplo, isso é só na Constituição de 88 que a educação passa a ser um direito. Lá na década de 30, teve um pequeno período de dois anos numa das constituições que a educação foi colocada como direito. Mas durou dois anos. O Vargas tirou isso. Mas é só na Constituição de 88 que a educação passa a ser vista como um direito. De quem? De todos. De todas as pessoas. E aí, isso mexe profundamente com a educação. O que que isso promove no fundo? Que é o que a gente vê como desafio da educação. O que que a gente vê que muita gente fala hoje em dia nesse triângulo que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, você aumenta o acesso à escola e você aumenta as diferenças na escola. A equidade. Acessibilidade e a equidade então começam a partir de 88, principalmente na década de 70, mas no Brasil a partir de 88, você começa o que? Uma escola pública que vai para todas as pessoas. E o que que todo mundo fala? Houve uma redução na qualidade. Porque você agora tem uma escola para todo mundo onde todas as diferenças, o torcedor de qualquer time, as pessoas de várias religiões, as pessoas que pensam de forma diferente, todas elas estão no mesmo espaço público, que é o espaço da escola. Mesmo que ela seja privada, ela é um espaço público. Nesse sentido. E aí a gente começa a entrar num problema que essa escola, que é para todos, ela não tem como funcionar da forma que ela foi pensada no século XIX, no século XVIII. Ela não tem como essa escola funcionar no sistema de homogeneização onde o professor tinha instrumentos legitimados pela sociedade para excluir toda e qualquer diferença. Porque nos dias atuais, se um aluno é diferente e ele começa, por exemplo, a questão da indisciplina, da violência dentro de sala de aula, a escola vai dizer para o professor, você tem que manter esse aluno em sala de aula. você não pode botar ele para fora da escola. E é nisso que nós estamos entrando no que eu chamo de o grande mal-estar, o Estevam falava isso também, o grande mal-estar da educação, que hoje a profissão docente é uma das profissões que mais gera afastamentos por questões de saúde no mundo e também no Brasil. Por quê? Os professores querem dar aula como se eles estivessem no século XIX, século XVIII, detentores do conhecimento para uma turma de que muitos alunos não querem aprender, não querem estar naquele espaço, sala de aula. então não tem como isso funcionar. É nisso que a gente está falando que para a gente ir para esse outro modelo desejável, que é de ampliar a qualidade na educação, sem abrir mão das conquistas que os processos de democratização e universalização trouxeram, a gente precisa, que é aumentar a qualidade, a gente precisa fazer o investimento do que a gente está chamando hoje, que começa a constituir como a Quarta Revolução Educacional. Que essa Quarta Revolução Educacional é exatamente, ela se configura através do que a gente chama das novas arquiteturas pedagógicas. Elas pressupõem uma mudança de conteúdos na escola, ela pressupõe formas de conteúdos, mudança em formas de conteúdos e ela também mexe nas relações da escola de forma bem rápida, porque nós vamos trabalhar isso em diversos momentos. quando a gente fala de conteúdo, a gente precisa entender que conteúdos como ética, como sustentabilidade, como conteúdos da vida cotidiana, como sentimentos, afetos, meio ambiente, tudo isso hoje são demandas que entram dentro da escola. A gente precisa também mexer nas formas e métodos. Quer dizer, agora que essa escola não está mais só em quatro paredes, ela está no digital, ela está no virtual, eu preciso identificar outras formas e metodologias de se trabalhar esses novos conteúdos dentro da sala de aula. Isso é uma grande mudança para os professores, porque eles não são mais os detentores do conhecimento. E é isso que puxa também para o terceiro aspecto que é a mexida nas relações. Ou seja, essa imagem de uma escola fora do espaço tradicional, porque a relação ensino-aprendizagem que a gente entende hoje, ela muda o sinal. Em vez de ser uma relação do professor que ensina e do aluno que aprende, a gente agora começa a falar de uma mudança onde o foco está na aprendizagem do aluno. O aluno é que passa a ser o centro do processo. O professor é o mediador desse processo de ensino-aprendizagem. Ele não é mais o detentor do conhecimento. O detentor do conhecimento não está só na biblioteca, ele está na internet, ele está na família, ele está no rio que passa na beira da minha casa, ele está na política, ele está em vários outros espaços. E o papel do professor, que é a grande mudança, ele mexe nisso daí que ele não é mais o detentor do conhecimento. E é isso que essa quarta revolução educacional começa a fazer. Então, essas novas arquiteturas pedagógicas são essas formas que a gente vem trazendo para o cotidiano da escola, que mexe, volta a dizer, nos conteúdos, que mexe nas formas e métodos de sala de aula e mexe também nas relações entre professor e aluno, que o professor deixa de ser aquele que controla, que manda e que diz o que o aluno deve aprender e o professor passa a ser aquele que media o processo de conhecimento. E é isso que a gente precisa compreender nos dias atuais para poder dar conta da nossa profissão como professores, entender que o nosso papel mudou na educação, o nosso papel mudou na escola. A gente não é mais o detentor do conhecimento, a gente não é mais aquela pessoa que vai preparar e vai pegar um livro e vai ensinar o aluno a fazer aquilo. O nosso papel é de ajudar esses alunos a buscarem essa informação, a construírem esse conhecimento e não simplesmente ficarem como sujeitos passivos que vão aprender e responder numa prova aquilo que eu ensinei a ele e vou controlar. Então essa é a lógica das revoluções educacionais que a gente está falando e que a gente está fechando isso com essa proposta do desenvolvimento de novas arquiteturas pedagógicas que a gente vai trabalhar isso em diversos momentos como forma de reinventar a educação. é isso por essa aula de hoje espero que tenha ficado claros conceitos para que a gente possa avançar nessa discussão e levar isso para o cotidiano nas nossas salas de aula. Obrigado a todos e a todas e até uma próxima oportunidade. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto